O início das atividades da Funacor, a Fundação Americanense do Coração, foi celebrado com um badalado jantar no Espaço Leblanc, em Americana. Decoração clean e clássica, em tons de branco, e jantar regado a vinho e uísque. Noite em alto estilo, comandada pelos médicos Rui Morando, Ricardo Silveira, Aniotan Cruz do Nascimento e Eliel Barreto César. Uma noite de participação. O jantar em prol do Funacor, realizado no Espaço Leblanc, em Americana, representa a pedra fundamental de um projeto que promete revolucionar a saúde de toda a nossa região. A Funacor é uma ideia que pretende trazer atendimento cardiológico de alto nível para toda a população, para a população carente, para a população não carente, para todas as pessoas cidadãs da nossa região. E nós temos, assim, um projeto a longo prazo, mas nós estamos animados e acredito que esse projeto vai ser levado a cabo e a bom termo. Cicó cresceu, hoje é referência aqui na nossa região, como o senhor vê esse crescimento? Está indo bem, nós estamos muito animados, sabe? Eu já estou caminhando para o terço final da minha jornada cardiológica, mas estou muito animado, estou muito contente, porque nós estamos fazendo realmente um trabalho, muito trabalho, Wagner, muito trabalho que a gente tem que exercitar, muita reunião, muita coisa, muito compromisso, sabe? Fazer esse jantar foi um parto, mas a gente está conseguindo fazer as coisas, graças a Deus, com o auxílio, com o apoio da população. Isso está muito legal, Wagner, nós estamos sentindo isso, que as forças da cidade estão animadas, estão percebendo a grandeza disso aqui e estão valorizando, estão nos apoiando. Na verdade, é o começo. É necessário começar por alguma parte, algum lugar, e nós temos um projeto já pré-determinado, nós temos já um cronograma, e para esse cronograma ser cumprido, é necessário um investimento inicial. Então, daí a necessidade de fazer esse jantar, de realizar esse jantar, chamando a atenção dos empresários, das pessoas que podem realmente colaborar com essa ideia, né? E é essa a intenção. Isso é o que representa, é um grande começo, né? A gente sabe assim que o Sincor, ele se tornou referência na nossa região, aí é super conceituado, e a Fundacor é um projeto que vai trazer essa grandiosidade também, que vai beneficiar toda a nossa região. O que representa esse projeto em si para o americano? Olha, simplesmente é o Funacor, a função, a final dele, é atender de forma plena os pacientes cardiológicos, os pacientes cardiopatas. Atualmente, existe uma lacuna muito grande entre o que se necessita e o que nós temos atualmente. E não é tão difícil conectar as duas pontas desse quebra-cabeça, mas é necessário vontade política, é necessário agir nos momentos, nos pontos corretos, para que isso possa acontecer. Então, o Funacor vai ser o fator facilitador, o fator facilitador que vai fazer com que todo esse processo possa acontecer. Música Aquela sementinha que foi plantada hoje, veio o adubo, veio a chuva, veio a terra, e com certeza vai germinar. Essa primeira empreitada do jantar foi para a gente integralizar as exigências do Ministério Público, e a partir das próximas semanas agora, nós podemos já assinar o primeiro contrato da Funacor. É um projeto muito interessante, que vai abranger toda a população de americana, a população mais carente, inclusive. E é um projeto que as cidades vizinhas já estão tendo ciência e gostaram muito. E a gente espera que isso em breve seja incorporado por Nova Odessa, por Santa Bárbara. Aqui está começando um grande projeto e um grande desafio nosso dentro da cidade. Nós já montamos o Sincor, que foi um grande desafio, que vai fazer 21 anos esse ano, e vamos fazer agora esse projeto galope. Nós precisamos que, o mais rápido possível, que a americana seja agraciado, ou não sei se esse termo seria o ideal, agraciado, para uma fundação dessa, voltada ao coração, às doenças cardíacas e doenças correlatas ao coração. O que todos estão fazendo aqui é a cidadania, representando isso, ajudando o poder público. Nós vamos ajudar o poder público com nossas iniciativas, como nós estamos fazendo, com a ajuda financeira dos empresários de americana, que são pessoas que, quando você pede, eles estão presentes. Então, isso é muito importante. Se a gente tiver sociedade como nós estamos tendo ao nosso lado, esse projeto logo, logo vai se realizar. Obrigado.